O resumo do dia destaca as ações do governo. Na pauta, o retorno do ano letivo na rede estadual aqui em Mato Grosso. Vai ser presencial ou vai ser home office? Essa é uma discussão que foi tratada na manhã desta terça-feira aqui no Palácio Paiaguas, onde participou da reunião o próprio governador Mauro Mendes, o secretário de saúde Gilberto Figueiredo, que retornou às atividades, e o secretário de educação Alain Porto. Na saída da reunião, eu conversei com Alain Porto. Primeira pergunta, o que ficou decidido aqui? Vai manter as aulas presidenciais ou não? Alain, fala sobre isso. Veja aí. Sim, nós tivemos a reunião com o governador, com o secretário de Estado de Saúde, e a gente foi entender melhor como que estão os números. É uma situação preocupante. Nós estamos muito preocupados com essa situação do retorno às aulas, com a segurança dos nossos alunos, dos nossos professores. E aí a gente decidiu agora, na reunião, que nós vamos ampliar esse diálogo. Vamos estar conversando com o Fórum Educacional, com o Sindicato, com o Sintep. Vamos estar conversando aí com a Comissão da Saúde, Comissão de Educação da Assembleia. Vamos estar aí soltando uma enquete para ouvir os responsáveis dos pais, dos alunos, ouvir aí nossos professores, nossos diretores, por mais que a gente já está conversando com a nossa rede. Mas é importante, nesse momento, a gente ampliar o diálogo, que é uma decisão sensível. A gente está falando aí de mexer com mais de 380 mil famílias, né? Nós temos 380 mil alunos hoje na nossa rede. Então é muito importante, nesse momento, a gente ampliar o diálogo. A gente sabe que está aumentando a curva pandêmica e a gente, todos os dias, tem que estar olhando para esses números. Isso não quer dizer que a Secretaria não tenha o planejamento, não é nada disso. É porque a pandemia é muito dinâmica e todos os dias ela muda. Um outro assunto também, com relação ainda às aulas presenciais, é qual a posição do governador em relação a isso? A gente tem que tomar decisões olhando para os números técnicos, né? A gente ouve a decisão da saúde. Então, lá dentro da Secretaria de Saúde tem responsáveis lá, né? Tem um pessoal, tem um conselho também da saúde que trata somente da questão do Covid. E é uma questão óbvia, né? A gente não tem, a gente está aumentando os casos, a estrutura, a quantidade de leitos de enfermaria, leitos de UTI também estão diminuindo e a tendência é aumentar. Então, assim, a gente tem que analisar os números e os números estão mostrando para nós aí que estão aumentando os casos. Então, a gente vai ampliar esse diálogo porque a gente quer tomar essa decisão ouvindo todas as pessoas. Eu acho que isso aí é a melhor forma que a gente conduz esse processo nesse momento. E fala também de uma reunião ampliada que deve acontecer ainda essa semana com todos os atores envolvidos na educação aqui no Estado. Veja aí. A data das aulas estão mantidas, é dia 8 de fevereiro. O que nós estamos avaliando, como a gente sabe que está aumentando essa curva aqui, não é só Mato Grosso, é no Brasil inteiro, é no mundo, né? Essa segunda onda aí que muito se fala. Então, a gente tem que analisar com muita cautela, né? Ouvindo, dialogando com todos e é isso que nós estamos fazendo. Nesse momento agora nós vamos ampliar esse diálogo com os responsáveis, com os pais dos alunos, com os deputados, com o fórum, com o sindicato, ouvir todos e aí sim a gente formar uma opinião que seja mais responsável. Porque nós estamos preocupados aí com os nossos professores, com a segurança deles, com a saúde deles, dos nossos alunos. Então é um momento que a gente tem que ter cautela. Então é um momento que a gente tem que ter cautela.